Fala pessoal, bem-vindo do canal do PlakBrader e hoje irei mostrar a minha coleção de dinossauros aqui, tá? Todos, tá? Até os da Mattel também, ok? De 2023. Não só vou mostrar só eles não, vou mostrar também os dinossauros de papelão também, ok? Vamos começar com os da Mattel, aí vem pra cá, aí vem o de papelão, tá? Bora lá. Começamos aqui, temos o Scorpius Rex. O meu híbrido favorito, antes era Indominus, agora é o Scorpius, porque eu mudei de opinião totalmente. Aí vem o nosso Pax Polossauro aqui, nosso Xodó, o nosso mascote aqui do canal, meu primeiro dinossauro da Mattel. Quando ele chegou em casa, meu Deus, eu fiquei que? Enlouquecido quando ele chegou. Fiquei indo em todos os cantos pra procurar o tripé, pra gravar logo o vídeo. A gente já é uma posição boa pra gravar, fez um monte de coisa e quando não tava conseguindo procurar o coisa, ficava estressado, porque não tava achando. E é isso, né? Aí vem agora o espinossauro. O maior carnívoro que o mundo já viu. E não é esse aqui, é esse aqui, tá? Aí vem a Blue aqui, que ela veio junto com o bebê T-Rex ali, tá? E é bem legal, eu gosto bem muito dessa Blue. Aí vem agora o Raptor. O dinossauro que mais se ferra aqui. Que eu acho que ele tem vida infinita, porque ele já morreu. Para esse, 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 acho que morreu para todos aqui. Esse aqui, tá? Aí vem agora o Giganotossauro, vem aqui agora. Meu Deus, quando lançou eu tava querendo muito ter esse dinossauro. Eu ia a todos os sites procurar, ver o que tava mais em conta, o que tava tipo 120 reais, coisa assim. E como eu fui ver na Magalu, tava muito bom o preço. Mas só um tempo depois eu consegui esse dinossauro aqui pela Magalu. Depois de um bom tempo. E ele custou foi uns 126 reais. Ah, e vou dizer também os preços dele aqui, tá? Vamos com esse aqui de novo aqui. O preço do Scorpio X, acho que foi uns 90 reais, eu acho. O pack aqui foi 55. 28, junto com o Baby. 80 reais, 122, 50, 126. Tá bom? Agora vamos continuar aqui. Agora o Astrociaraptor aqui, Ghost, que acho que foi 50 reais. Agora o Red, que foi 30 reais. Surpreendentemente foi sim, 30. Acho que foi o mais barato aqui da minha coleção. Foi. Aí vem agora o Indoraptor, que foi 59 reais. Foi 60. Vem agora o Dimetrodon, que foi por 30. E eu consegui pintar as unhas, não sei como. Tão pequenas. Aí vem o Dilophosaurus, que foi uma surpresa pra mim. Eu não sabia que eu ia conseguir ter ele. Foi graças ao meu irmão. Bom, vou dizer uma historinha aqui. Bom, era dia das crianças. E meu pai tinha comprado o Yang, e minha mãe e o Triceratopo. E eu não sabia sobre desse aqui. Aí vem meu irmão, mandando eu, tipo, guardar uns coisas, coisas assim. Porque ele faz assim, pra esconder brinquedo e mostrar o brinquedo. Ele esconde em alguns lugares. E manda eu ir lá, pegar uma coisa lá. Aí eu encontro lá o brinquedo lá. E foi a mesma coisa com esse aqui, tá? Eu não sabia que eu consegui ter ele. Foi uma surpresa, foi. Tá? Aí vem aqui o Pyro Raptor, que foi também R$59. Esse aqui foi R$80. Esqueci, foi R$80 isso aqui. Tá? Esse aqui veio junto com o Indoraptor. Que foi uma surpresa também pra mim. O Yang aqui. Que os dentes dele estão amarelos, mas na verdade não estão tão amarelos assim. Ele foi uns R$120, foi. R$120. Quase o mesmo preço desses dois aqui. Agora o Cosmoseratops, que foi R$30 também. Que eu fui numa promoção da R-Happy. E o preço dele antes era quase R$100, esse bicho aqui. Mas agora eu consegui por R$20. Por R$30. Aí vem aí o Triceratops. Que eu comprei por R$100. Eu tava pretendendo comprar aquele Nionsauru lá, parecido com o Irritator. Só que eu desisti. Aí eu comprei esse daqui. Eu acho que todo mundo achava que eu ia comprar foi o Mega Raptor. Só que não. Não consegui não. Porque eu não tinha achado ele um bom preço. Tá? Pronto. Esses todos foram aqui, os da Mattel. Todos os meus Nionsauros da Mattel. Eu pretendo ter muito mais. Pretendo ter muito mais. Ok, pessoal? Agora vamos com os Nionsauros daqui. Que agora estão meio bagunçados. Porque eu precisava subir aqui na câmera. Aqui na cama. Pra mostrar eles aqui. Então bora lá. Começar aqui pelos grandes. Temos aqui a Indominus Rex. O Invencible. Pega aqui. Pega aqui. Tá escrito na caixa. Tá? Esse aqui é o meu maior dinossauro. Meu maior dinossauro de todos esses aqui, tá? Ele foi R$200. Ele foi R$200. Bem barato. Comparados da Mattel. Coisa assim. Eu podia ter. Eu podia ter a Furious Rex. Só que eu comprei esse daqui. Porque esse aqui é bem melhor. Esse parece mais com a Indominus. Aí temos esse Brachiosauro aqui. Seria um Argentinosauro. Ou um outro dinossauro. Não me lembro o nome. Que, gente. Quando minha mãe foi comprar ele aqui. Eu fiquei agarrado por uns minutos. Enquanto ela tava pagando ele. Ela disse que. Enquanto eu ficava agarrado com ele. Eu tava prestes a dormir. Coisa assim. Em pé. Eu era muito novo. Era um tempo atrás. Foi um bom tempo atrás. Eu tava agarrado com ele. E minha mãe disse que eu tava quase a dormir. E eu me lembro disso. Tava prestes a dormir mesmo. Com ele agarrado nos meus braços. Pra ver o quão gosto desse dinossauro aqui. Tá? Continuando. Temos esse... Esse primeiro... Meu primeiro espinossauro. Que foi minha avó que tinha dado ele pra mim. Junto com aquele... Ouvirrato. O cruitossauro. Ou com asas. Coisa assim. Tá? Que é um monte. Tá na minha coleção. Eu vou doar aquele dinossauro. Tá? E eu gosto muito desse espinossauro. Fazer um monte de batalha com ele aqui. Tá? Agora temos o tiranossauro. Meu primeiro maior tiranossauro que eu tenho. Esse é meu maior. Por enquanto. Agora temos o espinossauro da Dino Hunter. Da Miley. Que foi apenas por 30 reais, gente. Sério. Foi por 30 reais. Antes o preço dele era quase 120 ou... Ou mais, eu acho. Que é o que eu me lembro. Mas eu comprei ele por 20 reais. Ele podia ter também comprado o T-Rex ou o T-Riceratops. Mas o que o espin... Eu queria... Mas eu escolhi o espinossauro. Eu escolhi. Tá? Agora temos o tarbossauro. Que eu comprei pra uma promoção de uma loja que tava... Que tava tudo pela metade do preço. Ele tava por 100 reais. Aí eu comprei por 50. Tá bom? 50 reais. Eu paguei ele. Bem barato foi. E eu gosto bem muito desse tarbossauro. Tá? Agora vem tipo meus primeirões. Opa. Tá faltando um aqui. Pera aí. Deixa eu procurar aquele. Achei. Era esse aqui. Que tava faltando. Que eu não tinha achado. Foi mal. Esses quatro aqui. São tipo meus primeiros dinossauros. Que eu tenho. Meus primeiros dinossauros grandes são. Meus primeiros aqui. São esses quatro. Tá? E eu gosto muito deles. São meus... Eu brincava muito com eles. Principalmente com esse e esse aqui. Que eu brincava muito. Esses dois aqui. Tá? Temos esse parassauro lofo. Tá bem desgastado. Por causa que meu cachorro ficava mordendo ele. Ainda tá. Na verdade. Ainda morde ele. Temos esse triceratopo aqui. Que também eu gosto muito. É meu favorito. Meu favorito. Meu herbívoro favorito. Tem esse também. Esse... Estegossauro aqui. Bem... Bem comprido e bem grande. E temos esse tiranossauro. Que na verdade seria um holossauro. Mas dá... Eu decidi dar o nome de gorossauro. Sim. Gorossauro. Isso aqui agora é o gorossauro. De lá de Godzilla. Tá? E eu gosto bem muito. E eu não sei... Uma impressão minha. A posição que ele tá. É um pouquinho parecida com... O T-Rex lá. Rugindo no final do filme. De... De 93. É um pouquinho parecido. Se inspiraram um pouco nele lá. Tá? Agora vem aqui os... Pera aí. Os da Lego. Temos o Baryonyx. Que é o único Lego meu inteiro ainda. Inteiro. Porque o resto tá tudo quebrado. Principalmente esse aqui. Os negócios de encaixe lendo as pernas. Tão quebradas. O pescoço dele tá quebrado. E tá colado o pescoço. Não mexe mais. Ele só mexe a boca. E aí vem... O palhaço aqui. O palhaço bobo da corte. Aqui. Nosso endôminos. Por que eu fui pintar ele? Pra quê? Eu devia ter deixado como ele estava antes. É... André ia fazendo cagadas. Tá? Continuando. Temos aqui esse crânio aqui. Que muita gente tem esse crânio aqui. Que foi da Páscoa. Muita gente tem esse aqui. E também... Esse T-Rex aqui também. Da Páscoa também. Que é de corda. Esse aqui não funciona mais. Tá? Aí vem esses aqui. Os meus dois ceratossauros. Esse aqui foi meu primeiro dinossauro articulado. Tá? Foi meu primeiro dinossauro articulado. O mais articulado que eu tinha. Em mexer a... Braço. Cabeça. Calda. Perna. Só que agora aí não mexe mais a cabeça. Porque tá colada. E a calda também não. Porque tá meio... Meio dura demais. E tem esse aqui. Que é totalmente de borracha. Que é bem parecido com esse. Bem parecido. Tá? E é todo emborrachado. Que nem esse daqui também. É todo emborrachado. Agora vem os pequenininhos. Agora. Vem esse dilofossauro aqui. Que tá com o pé quebrado. E a mão quebrada também. Aí eu fiz com o Durepox. Mesma coisa com esse em Guanodon também. Que tá com a cabeça quebrada. Eu refiz outra cabeça. Tá? Aí eu fiz uns manchadinhos também pretos. Tem esses aqui ó. Com licença Greenlock. Tem esse só também. Esse... Esse Triceratopo. Esse Stegossauro. E esses outros dois aqui também. Tá? Agora vem aqui o Greenlock também. Que é meu Transformer favorito. Entre todos. Eu podia ter comprado um Greenlock melhor. Mas né. Tem uma... Mas eu decidi comprar isso aqui mesmo. Porque ele já tava um pouquinho barato. Tá? Que foi uns 15 reais. Foi eu acho. Pelo que eu me lembro. Ou menos. Aí tem esse Euprocephalus. Ou um Ankylossauro. Talvez. Aqui. Foi mal. Eu apertei aqui no botão de desligar sem querer. Continuando. Esse aqui seria tipo o meu primeiro Ankylossaurídeo. Coisa assim. O primeiro. Ankylossauro. Ankylossaurídeo. Na verdade. Eu tinha antes. Um. Eu tinha um. Só que ele. Eu perdi ele. Mas já tava todo desgastado. Coisa assim. Então não servia muito bem não. Aí vem. Meu primeiro Velociraptor. Que tá bem desgastado também. Tá com sem as mãos. A cauda. Coisa assim. Tá bem desgastado. Bem velhinho. Na verdade. Esse aqui. E esse aqui. E esse aqui. São muito velhos. São lá de 2008 ou 2007. Coisa assim. São bem velhos esses aqui. Aí vem agora. Esse T-Rex aqui de corda. Que minha avó tinha comprado pra mim. Ele ainda funciona. Tá. Tem esse Triceratopouc também. Que eu gosto bem muito. Forma o primeiro Triceratopsidio. Tá. Esse Tiranossauro aqui. Que veio junto com aquele Tegossauro ali. Esse aqui. Tá. Peraí. Deixa eu ajeitar. Pronto. Tem esse aqui. Que é o Júnior. O. Que é o meu menor dinossauro de todos. É o meu menor. Ok. Aí tem esse aqui também. Que é de plástico lá. Que quebra facilmente. Eu decidi pintar ele que nem o. O Tiranossauro Red. Ok. Tem esse. Triceratopsis também. Que muita gente tem. Esse Triceratopsis. Muita gente mesmo tem. Eu conheço algumas pessoas. Tá. Tem também. Esse. Tiranossauro. Que agora virou o último Assauro. Tá. Ok. E esse aqui. Esse Tiranhex aqui. Foi o primeiro Tiranossauro. Isso aqui foi. Tá. Ele antes era um Tiranossauro normal. Todo preto. Todo cinza. Que nem tinha cauda. Eu fiz outra. Com Duraepox. Depois eu transformei ele no Omega 09. Lá do jogo. Godzilla. Não. Jurassic World The Game. Godzilla. Tá. Aí eu deixei agora pintar ele no jeito normal. Como era antes. Todo cinza. Só que na verdade tá meio azul. Tá. Agora vem. Esse Triceratopsis. Esse Velociraptor aqui. Ao mesmo tempo um Bionics. Coisa assim. Tá. Bem frágil. Ainda tá vivo. Não sei como. E aí vem esse Triceratopsis. Esse Triceratopsis. Que agora virou um Triceratopsis. Um Triceratopsis. Um Triceratopsis. Um Triceratopsis. E aqui embaixo o Laranja. Ok. Pronto. Esses são tipo todos os meus dinossauros aqui. Meus brinquedos. Ainda tem uns três de pelúcia. Só que eles estão em costura. Estão na lamba em costura. Tá. Porque eles tinham rasgado. Ok. Agora eu vou mostrar os de papelão. Ok. Tá aqui. Eles aqui ó. Bom. Eu joguei fora alguns dinossauros. Então reduziu bem muito a quantidade de dinossauros meus. Reduziu. Ok. Depois eu vou contar quantos são. E eu vou dizer. Tá. Só que agora reduziu bem muito. Mas eu vou fazer mais. Vou fazer mais dinossauros. Tá. Bom. Vamos aqui. Tem esse Quetzalcoatlus. Esse aqui. E foi bem difícil de achar uma imagem dele. Tem esse Indominus Rex. Que é meu favorito. Junto com o Giganotossauro. Que é meu maior dinossauro. Ok. Meu maior dinossauro de papelão. Tem também esse Pac-Rinossauro. Que é meu Ceratopsidio favorito. O Pac-Rinossauro. Desde que eu vi aquele filme. O Caminhando com os Dinossauros. Eu sempre gostei desse Dinossauro. O Pac-Rinossauro. Foi meu favorito. Tá. Tem agora. O Ultimassauro. Que só falta fazer umas batalhas aqui com ele. Ou eu já fiz algumas. Mas só falta eu fazer a batalha contra o Giganotossauro ali da Mattel. Só falta fazer. Tá. Agora vem. Vem o Giganotossauro. Que eu sempre quis ter um Giganotossauro da Mattel. Aí eu quis fazer um de papelão. Aí eu tinha feito um vídeo. Batalha do prólogo. Dele contra o T-Rex. Que deu mais de 20 mil visualizações. Foi o meu vídeo que teve mais visualizações de todos. Ok. Eu refiz um outro vídeo. Fiz uma versão remake dele. Pintado. E reeditado. Coisa assim. Tá. E se quiserem link na descrição aqui o vídeo. Ok. Eu fiz umas edições bem grandes aí nele. Mas né. É isso. Agora tem o T-Rex. 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 T-Rex. Temos aqui ele. Bem feitinho até. Temos o Carnotauro. Que foi tipo um dos meus primeiros. Meus primeirões dos dinossauros de papelão que eu fiz. Antes era tipo normal. Era só um papelão normal. Depois eu refiz ele. E repintei. Aí eu fiz isso aqui. Botar os pés assim. Aí repintei ele de novo. E repintei ele ainda mais. E aí ficou assim. Tá? Esse aqui passou por muita coisa. Esse aqui passou. E esse aqui é um dos meus favoritos também. De nossos papelão. É um dos meus favoritos. Tem também o Alossauro aqui. Rebaixado. Tem o Paradeinônicos. Que eu repintei desse lado aqui. Com tinta mesmo. Temos aqui também. O Ceratossauro. De botar aqui também. Eu tava desse. Eu tava desse. Eu tava querendo também botar isso aqui. Atrás dos Jansauros. Só que eu parei. Eu só botei nesse aqui mesmo. Tá? Aí. Tem. Esse de Morfodon. Que eu gosto bem muito também. Esse de Morfodon. De papelão. Bem feito até. Tem. Pera aí. Deixa eu encontrar os outros. Só um instante. Tem também os Atros e Ratos. O Ghost. A Pantera. O Tiger e o Red. Tá? Esses aqui. Temos o Moros Intrépidos. Que não tem nada a ver com o do filme. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver mesmo. Temos o Pirohapto também aqui. Temos um Digimon aqui. O Kabuterimon. Temos mais um outro aqui. O Garurumon. Eu gostava muito de Digimon. Só que ficou bem difícil de assistir Digimon. Aí tem agora. O Spino Raptor. Temos o Concavenator. Aqui ainda mais. Ele tá meio azulado. Mas ele verde. Na verdade. Um verde bem escuro. Temos o Carnotauro aqui. Que é o meu Dinossauro. Tipo pelo um. Com a pintura melhor. Com a melhor pintura. Eu fiz ele. Porque eu tava ficando sem. Sem fazer muitos vídeos. Aí eu decidi fazer ele. Pra fazer algum vídeo. Tem esse Oviaptor. Também. Tem esse Ouranossauro. Que tá bem riscado. Ele tá. Tem o Oviaptor Blue. O Papilão. Que eu pretendo ir fazer mais. Fazer a E. Com a Charlie. A Delta. Eu fiz ela pra. Pra o especial de 200 inscritos. Com o Indominus. E o T-Rex ali. Fazer a batalha final. Jurassic World. Tem o Dimetrodon. Tem o Goro. O... não. O Gomorra. Que é um Kaiju. Do Universo de Ultraman. Eu gosto bem muito dele. Gosto bem muito do Gomorra. Do Gomorra. Temos o Stegoceratops. Que tá bem amassado. Tem também. O Indoraptor. De papelão. Que eu fiz ele. Pra fazer a batalha dele. Contra o Scorpius. Só que eu nunca fiz. Mas pretendo fazer. E contra o Damatão também. Temos o Berrimot. O nosso Kaiju. Do Brasil. O nosso Kaiju brasileiro. Carioca. Que eu não sei. Se ele é um elefante. Ou um mamute. Ou um coisa. Um preguiça gigante. Um gorila gigante. Um... 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 Zenoide. Coisa assim. Não sei. Tá? Ninguém sabe. Ainda tá em mistério isso. E tem aqui por último. Os... O Ankylosauro. Tem aqui também. O negócio do mapinha. Que veio junto com o Raptor. Que tá amassado aqui. Da Netflix. Tem também essas cartinhas aqui ó. Essas cartinhas aqui. Que veio junto com o Espinossauro. Eu ainda nem sei como é que ele se batalha com isso. Tá? É. E é isso. Esse foi o vídeo antes. Espero que tenham gostado. E deixe nos comentários. O que você achar da minha coleção? É bem grande até. Eu reduzi um pouquinho. Dos dinossauros de papelão. Sim. Porque... Alguns vão fazendo muita sujeira. Eu decidi jogar fora. Peraí. Aí meu pescoço tava me matando. Tava. Ok? Então... Então né. Deixe nos comentários se vocês gostaram. Deixem o like. E se inscrevam aqui no canal. Ok? Pra gente bater a meta de 3 mil inscritos. Ok? Ok pessoal? E também sejam membros aqui no canal. Se vocês quiserem. Ok? Se vocês quiserem. Tá? Se vocês quiserem. Serem inscritos aqui no canal. Podem ser. Ok? Então... Tchau. Backblader.